Beleza? Nossa senhora, o que que é isso? Você viu? Mô, escorreu, mô, escorreu. Ah, meu Deus do céu. Olá, meus amigos do canal. Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmara, Théo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer o nosso anjo que nos auxilia. E agradecer a nossa mentora, Maria. E agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje a nossa investigação é neste local, gente. É uma casa assombrada que passaram para nós. Na verdade, não está só eu e o Théo, né? Tem um casal aqui do nosso lado e que eles arrendaram a terra aqui. São inscritos do canal. Só que eles tiveram que vir porque aqui é fechado, a porteira fechada. E eles vieram com nós até na porteira. E dali eles resolveram que ia acompanhar a investigação dessa casa. Que ela vem pedindo aí para nós há tanto tempo, né? E para a gente vir aqui investigar. Porque diz que a casa aqui é assombrada, tá? Já morou família aqui. Diz que já houve desentendimento aqui. Mas eles não sabem o porquê. Porque não foi só uma pessoa que faleceu nessa casa, né, gente? Então, eles queriam entender o que aconteceu. Mas, na verdade, o que eles pediram para nós, para a gente ajudar. Porque muitas das vezes eles estão aqui, né, tombando terra, gradiando, que nem estava contando para nós. E eles vevultos nessa casa. E eles queriam entender, assim, se tem um espírito sofrendo, se precisa de ajuda. Foi que nem eu acabei de conversar aqui com eles. Eles estão aqui do nosso lado, tá? Não quer que filma, né? Porque eles arrendam a terra aqui, na verdade, né, gente? Mas, é um casal. A mulher falou para nós, que eu não vou falar o nome, que ela pediu para eu não falar. Que ela nunca viu. Porque ela só vem aqui, às vezes, aqui em cima, tudo. Mas, o rapaz que está do lado dela, o marido dela, falou para nós que já viu. Muitas das vezes ele está aqui tombando terra na colheta também, né, do soja que ele escolheu. Ele falou que já viu o vulto aqui. Então, ver de longe, ele tem medo. Ele já falou para mim que tem que fazer até uma terapia. Foi isso, né, amor? Por causa do medo que ele tem de vir aqui. Não entra nessa casa de jeito nenhum. Mas, eu falei que ele podia, se quisesse acompanhar, né? Podia estar aqui junto com a gente, sim. Porque nós estamos aqui, né? Estamos todo mundo junto aqui. E a gente vai passar o C2. Se der presença, nós vamos fazer um Spirit Box aqui. E oferecer ajuda para o espírito, gente, que aparece aqui. Como eu disse para ele, que ele falou que a casa é assombrada. Não é assombração. É espírito precisando de ajuda, né? E nós estamos aqui para ajudar. Não é mesmo? Nossa senhora, o que é isso? Você viu? Mô, escorreu, amor, escorreu. Ai, meu Deus do céu. Traz! Ei! Nossa, amor. Meu Deus do céu, amado. Amor, deixa. Acho que eles vai no carro, amor. Deixa eles, amor. Vira para cá. Quem não quer que filme? Nossa, amor. O escorreu. Viu? Por isso que a gente sempre fala. Não dá para trazer as pessoas, porque na hora do susto, e bateu dentro da casa. Você está tudo bem? O que bateu lá dentro? Meu Deus do céu. Parece que casa está batando lá dentro. Vamos entrar lá? Passou o K2, né? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações. Me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É o meu canal secundário junto com o meu filho. E a gente agradece todo o coração. E agradece vocês que nos ajudam a cumprir, gente. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês, recompensando vocês, em nome do Senhor Jesus. Vocês são anjos da minha vida. A gente vai ligar o K2 e vai entrar aí. Agora a gente não sabe. Talvez seja até bicho, né amor? Que tem aí dentro. Nossa, bem que ele falou que tem medo, hein? Não esperou não, por causa do barulho do céu ocorrendo. Escorriu? Vamos ligar o K2 e vamos entrar aí. Abriu o chão, né? Vou dar uma lanterna. Olha, não tem condição de entrar aqui não, né? Deixa eu ver que essa daqui tá sem a lente. Ó. Escuta o barulho do K2. Isso foi embora. Escuta no francese não, K2? Nossa, amor, isso foi embora. Tá vendo? Tá vendo? Quer dizer, ele trazer a chave pra nós, gente? E resolveu participar, mas ficou com medo ali, né? Vou, tá dando sinal já. Olha bem. Vou, deu um negócio aqui, não sei se eu ia. O que é que eu vou entrar aqui? Passa por cima, né? Aí. Cuidado aí. Com toda licença, com todo respeito, nós estamos aqui. Não é para aprontar, é para ajudar. Amor, a porta é trancada. Tancada? Tancada. E agora? Não tem como perguntar pra ele se vai ter lugar pra entrar? Será que dá pra entrar por aí, do lado? Está escorrendo. Hã? Está escorrendo. Nossa, agora ficou isso. Você viu? Funcionou o carro e foi embora. Nós estamos aqui com todo o remoto. Cuidado aí, baribô. Está vendo? É baribô, não é? Aqui, ó. Baribô. Se tiver presença de espírito, toque o jogador, se a gente está aqui pra ajudar. Não é para aprontar. É com todo o respeito que a gente está aqui. Cuidado. Porque fez um barulho aqui. Eu não sei se é bicho aqui em cima caindo. Ou uma dessas portas aqui bateu, né? Ou essas portas que bateu aí, né? Não tem porta aqui, ó. Está dando um sinal. Está dando um sinal lá fora também. Parece que tem um sinal. Deu sinal, amor. Nossa, mas ficou estranho aqui. Vocês não quis falar pra gente direito a história daqui? A gente descobriu o que que é. Mas deu um sinal. Eu ia fazer umas perguntas pra eles aqui dentro, na hora que entrasse aqui e foi embora. Deu sinal, né? Pegar o que fez de bota. E oferecer ajuda, ó. Dando sinal. Dando sinal de tudo. Né? Vamos pegar, então, os aparelhos. Vamos pegar os aparelhos e vamos buscar aqui, os bota aqui. Meus amigos, a gente foi lá olhar no carro. A gente escutou funcionar no carro e eles realmente foram embora. Né? Que eles estavam com o carro deles, que eles vêm ali encontrar com a gente pra descer aqui. E eles foram embora. Às vezes eu tenho medo de trazer a pessoa por causa disso. Se a pessoa passa mal, aí a gente dá problema pra gente, né? Mas eles foram embora e deixaram a porteira lá com o cadeado aberto, né? A gente ficou assustado também, né? Porque eles foram embora sem falar nada, saiu correndo. E aqui o celular não pega. A gente tentou ter rede, né, amor? Não tem rede, né? Não dá rede jeito nenhum. Então, aí eu vinha voltando, fui pular ali novamente. Dessa vez eu bati a perna. Olha aqui. Então, olhada, rasgou a calça e machucou minha perna. Bem aqui na frente, gente. Dessa vez o telão tava filmando. Mas eu caí um tombo feio. Parece que todos os lugares que eu vou eu caio. Meu Deus do céu. Mas vamos iniciar o Espírito Box, né? Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O Espírito que tocou no K2. Quer ajuda? Ajuda? Não. Não. Você, eu já fiquei com medo. Você pode dizer o seu nome para nós? É com todo respeito que eu estou perguntando? Maurício. 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 Você está preso nesse local. Nós viemos te ajudar. Um auxílio para você é que você é um Espírito. Você não deveria mais estar aqui, né? Você deveria ter feito a passagem. Por algum motivo você ficou aqui. E por esse motivo, que a gente não sabe qual é, você está aqui sofrendo. Você sofre? Sim. E se você sofre aqui, por que você diz que não quer ajuda? Aqui é meu. É meu. Amor, é o dono. Está pegado, né? Do local. É. Você era dono aqui? Dessas terras? É. Viu? E você está pegado aqui. Você não quer sair daqui porque isso aqui é seu. Mas você sofre aqui. Por que ficar num local que você sofre? Aqui não é mais o seu lugar. Você tem que entender que você é um Espírito. Você precisa sair daqui. Deixar? Deixar? Você quer dizer... Você tem que deixar? Você está me perguntando? Deixar isso aqui? É isso que você quer saber? Para mim entender. Sim. Isso. Ele quer saber se tem que deixar isso aqui tudo. Olha. Essa casa está caindo. Está no meio do mato. Daqui a pouco isso tudo cai. Você não leva nada daqui. Nós temos que entender que quando a gente morre, nada nós vamos levar. Fica tudo aí. Para os filhos brigarem. Para, às vezes, dar até confusão. Mas, porque deu confusão aqui, com os filhos. Pelo menos é um pouco do que falaram para nós, não é, amor? Sim. E a gente não consegue entender quando a pessoa fica num lugar sofrendo, sabendo que aqui está sofrendo. Você tem que deixar isso aqui. Você é um espírito. Eu não estou aqui para julgar você. Eu estou aqui para te ajudar. Aceita a nossa ajuda? Saí. Saí? Isso. Saí. Você vai sair daqui. É isso, Maurício. Você vai para um lugar muito melhor. De luz, porque eu sei que aqui é escuridão para você. Você não tem sua família aqui. Tem mais algum espírito aqui com você? Não. Viu? Então, você está aqui sozinha. Sozinha na escuridão. É. Você vai para a luz. Deixa eu ajudar você. Por favor. Com todo amor que a gente está aqui para te ajudar. A gente não quer ver você sofrendo. É. Igual as pessoas falam que você é sombra aqui. Ninguém entra aqui porque tem medo. Inclusive, o casal que vem do nosso é ocorrendo por causa do barulho que me ouviu aqui dentro. Você aceita, me ajuda? Sim. 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 Isso, Maurício. É isso mesmo. A gente fica feliz. Isso aqui é, né? A gente fica muito feliz. O medo era assim. A gente fica agoniado, o coração disparado, porque a gente veio para ajudar, né? E ele está aqui preso só por causa do apego que ele tem no local. E fica aqui sofrendo. A gente não quer isso. Maurício, eu fico feliz. E gostaria de perguntar para você se você se arrepende de querer ficar aqui, de algo errado que você fez. E de querer ficar aqui, insistir em ficar aqui. Porque achando que isso aqui é seu, você se arrepende? E alguém que fez algo para você, que você tinha raiva, ou que você não gostou, que você talvez guardou esse rancor, você consegue perdoar? Perdoar. Perdoar. Viu? O importante é isso, perdoar. E pedir perdão. E você sabe para quem que você tem que pedir perdão, né? Perdoar. Para Deus. Isso, para Deus. Para que você pediu perdão para Deus, você perdoou, né? E também se arrependeu, que é muito importante. Você consegue lembrar o ano? Se você conseguir lembrar o ano, assim, é bem importante para nós, para nós saber quanto tempo você está aqui sofrendo. Porque a gente sabe que tem muito tempo, mas não sabe o tempo. Não sei. Nossa. Tá bom, não tem problema, né? Não. A gente só queria saber quanto tempo você está aqui, tá bom? O importante agora mesmo é te ajudar. Nós vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa a pureza que mata a sede e a vela é a luz para você que está na escuridão. Tá bom? E você vai seguir o seu caminho. Nosso anjo, nossa mentora, está aqui. Você consegue ver eles? Sim. Felipe. É muito importante, né? São eles que vêm encaminhar você, tá? Eu e o Theo, a gente vem para ajudar. Mas eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Nós não temos esse poder. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Tá bom? E você vai seguir o seu caminho agora que nós vamos pegar a água e a vela para você. Tá bom? Tá bom? Segue o seu caminho. Tô ligado. Nossa, eu já defendo. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Maurício. Ficamos felizes que ele não vai mais aparecer aqui, não vai mais assombrar ninguém, tá? Ele aceitou a nossa ajuda. Ele, no início, ele não queria porque isso aqui era dele. Ele se apegou. Sabe o que é se apegar no local e não querer jamais sair daqui? Esse é um grande erro, né? Porque aqui tudo fica. Olha, tá tudo deteriorado, tudo quebrado, né? Tá estragando, tá lá tudo. E ele sofrendo. E ele entendeu. E ele aceitou a ajuda. E nós ficamos muito, muito felizes. Vamos orar por ele? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que eu amo vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Maurício, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo orientação para a nossa mentora, né? Minha mãe, sim. Maurício, conseguiu passar? Sim. Sim. Agradecido ao nosso anjo, nossa mentora. Que Deus os abençoe e que Deus abençoe vocês. Inscreva-se.